E ainda falando em trânsito, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo e a Polícia Rodoviária realizaram uma blitz na rodovia Washington Luiz, na região de Rio Preto. Na mira estavam os veículos que transportam produtos perigosos. No caminhão que transporta a gasolina e diesel, tudo é checado. O fiscal do EPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, analisa todos os itens do tanque que transporta o combustível. São 50 itens fiscalizados. A gente fiscaliza ponto de lacração, fiscaliza vazamento, o certificado de verificação e todo o costado e calota do tanque. A importância dessa fiscalização é para não haver fraude ou ver se as lacrações estão intactas e se não existem certificados falsos para evitar a entrega de produto errado. Neste caminhão, um lacre do tanque estava rompido e o motorista foi notificado. Detectado que não tem um lacre no quarto compartimento, no anel de vedação que segura a tampa, podendo dar acesso ao produto. A blitz foi feita na rodovia Washington Luiz, na base da Polícia Rodoviária em Cedral, na região de Rio Preto. A intenção é verificar não só as condições do tanque, mas também o certificado de verificação volumétrica dos caminhões. Checagem necessária para evitar que motoristas trafeguem de forma irregular pelas rodovias do país. Eu acho, na minha opinião, que são boas, válidas e não correr o risco e eles estão sempre fazendo a coisa para deixar tudo em ordem. Além do estado de conservação e condições do tanque, foram verificados também outros itens pela Polícia Rodoviária. Esses caminhões precisam ter o equipamento próprio que eles precisam ter para transportar esse tipo de carga, para situações de emergência, em caso de acidente e para segurança propriamente dos motoristas também. Os responsáveis pelos veículos autuados têm um prazo de 10 dias para apresentarem defesa junto ao IPEM. E as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão em caso de reincidência. Desde o começo do ano, foram feitas 53 fiscalizações em todo o estado de São Paulo. 124 autos de infração foram aplicados. Na região de Rio Preto, foram 15 blitz e 27 autuações. Este motorista que transporta álcool no caminhão diz que este tipo de fiscalização é importante para manter o veículo sempre em ordem. É boa porque algumas coisas que não podem ser rodadas já tiram fora, ou consertam, tem alguns caminhões que não tem condições de rodar.